Morangos, pode colocar ali. Mais, o que é que temos aí mais? Ai, vocês... Cerejas. Vocês me conhecem. Não, é uma pessoa pesquisa, não é? Vocês me conhecem, olha o limãozinho. Engraçado, sabe que esse limão no Brasil chama... Lima. Não. Não, no Brasil chama limão, aqui chama lima, não é? Sim, isso é lima. Aqui no Brasil é o limão capeta, que é o da caipirinha. Pronto, exato, exato. A lima lá no Brasil é aquele limãozinho verde. Engraçado. Mais, depois... Tcharam, adoro. Lombo de salmão. Salmão. Saiu-te muita coisa na rifa. Gente, verdade. Mais, que ainda temos aí mais. Gente, isso aqui eu não sei o que é, mas vou provar. Súcar mascavado, posso dizer desde já. E tá tudo... Ah, não, e tens ainda molho de soja. É, não, foi muito bom, não podia poder reclamar, não.